Quer uma W? Mano, eu posso ir se quiser. Eu tô com o meu vizinho aqui se tiver. Galera, tá começando a respeitar o que do pai, hein. Lairon, boost aqui, sangra. Você vai fazer qual mole aí, Overd? Pô, como é que é o boost? Vou tocar molo, tocar molo. Vou só molar, né, fica safe, mano. Mano, é mais pra trás que tem que ficar. É mais pra trás, cara. Rato! Toma!